Olá, Chimis! Sejam todos os meus amigos para mais um vídeo! E hoje, Chimis, estou aqui no Roblox para hoje falar para vocês Torre do Horror. Não é Torre of Hell, é Torre do Horror. Sim, Chimis, é a torre que tem negócios de bichos mortos, né? E é isso, eu estou aqui com meu primo Lucas. Oi, primo! Vou fazer de mim. Tudo bom. Enfim, a gente... Antes de a gente começar aqui para entrar nesse lugar, para a gente desventar os mistérios do que está acontecendo com essa torre, mas eu quero que vocês tenham gostado desse canal, ative a sinfrega de mim, mas eu quero que vocês tenham gostado de me dizer uma... um cálice por isso, deixe-me comentar a hashtag vem, hashtag vem, um cálice por isso de mim. Então, Lucas, vamos lá? Bora? Ok. Qual que a gente vai para a Orissa? Qual que é a porta? Vai direito. Direita? Você não deve entrar. Direita ou a casa? A direita? Ah, é o barulho disso daí, né gente? Não consegui entrar. Muito bem, a gente me espaçou, mas a gente deu de casa com uma aranha, né? E tudo bom. E agora é só seguir reto, primo. Vem aqui. O quadro do capeta. Menino, só uma moleca com a faca de morder. Andatriz. O apelho lá no Japão, que não pode fazer. Primo. Ai, meu Deus, primo. Ai, bom reto. Bom reto. Vem reto. Não pode entrar. Tá, não tem nada. Umas grades. Muito macabros. Andar cinco. O que é isso? O que é isso? O horror tem de tudinho. Um bora. Bá, bora. Invoquem tudo bom. Vai invocar o que, gente? Andar seis. Uns quadros. E skins? Nada de mar. Mais cara. Por enquanto, tá calmo. Não, não vai, não vai. Peraí, tem alguma coisa aqui atrás. Peraí. Primo, volta aqui, ó. Não dá sete. Tá. Ui, susto. O que é isso? Meu. Pra passar? Vamos arriscar? Vamos arriscar? Não dá pra passar? Não tem nada. Não tem nada? Nossa. Nossa. Ok, né? Muito bem. A gente me soltamos. Peraí, primo. Calma, outro. Tem que avançar. Tem que ser ativo, primitivo, operacional. Vamos. Olha o Luiz falando, olha o Luiz falhando. Andar oito. Não, cuidado. Exército, é ofendido do exército. Ok, uma pessoa sentada. Eita, preu! Eu não vou aí, não. Vai você. Alô? Vai lá. Alô, moço? Tudo bem contigo? Licença. Vai, vai me enxergar lá. Nós só tomamos aqui de paz. Misericórdia. É um cadáver? Misericórdia. O que você tá vendo aqui, moço? Tá daqui. Crenha os pais. Ah, eu vou ter apesadelo. Bora, corre. Opa, tem um chiclete? Não, é check point. Check point, deixa eu ver. Ah, check point tá aqui, ó. Check point, andar um. Vou por aqui, se vai pra ir. Andar um, mas a gente ia saber. Não, são vários estádios. Ah, tá, deu o mesmo jeito. Tá, andar nove. Como assim? Capítulo. Não, primeiro check point, primeiro andar, entendi. Tá, andar dez. Eita, umas cadeiras. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Será que tem outro papel que eu falo em inglês? Não tem nada. Não é o inglês que eu falo em? Andar onze, andar onze. Primeiro deve se mandar, né? Cuidado. Segura um desse. Se alguma coisa acontecer, você morre primeiro. Tá, agora eu não tô entendendo isso aqui, não. A gente tem que escolher um negócio. Ah, achei essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá. Ah, começa a ficar daqui, ó. Eu acho que isso aí mata, primo. Cuidado, esse negócio preto aí. Não, é o telefone. Não, não, pô. Primeiro, terceiro andar, a gente descuide o que você fala. Desculpe o que? Descuide. Biu. Tá com inveja no meu inglês? Coitado. Ó, vou passar aqui, ó. Prima, olha que legal. Oi, prima. Prima, aqui, ó. Aqui, ó. Não é nada. Ah, tu foi do outro lado. Tudo bom. Eita. O que? Ah, eita, o que é isso? Nossa, a comida é, a comida é, meu Deus, desenho. Nós estamos... O Filiperão. Nós estamos no desenho. Ah, morreu. Ah, lá, ó. Menino. Eu queria jogar Sonic. Não durou? Vol. Voltou? Ah, voltou no primeiro andar. Chimis, então, vou esperar o primo voltar, né, que ele tá lá embaixo e vai tomar um ônibus. Então, já vem com vocês. A few moments later. Consegui voltar, né, graças ao meu inglês pro Ente. Eu sei ler o inglês. Uhum. Hum. Voltamos, Chimis, aqui. Isso. Não é mais fruverama. É. Só segue a escada, homem. Só queria jogar. Não vou encostar em nada. Andar 16. Primeiro, sexto andar. Primeiro, sétimo andar. Daí é torre? É, uma torre ou é uma casa? Tudo bom, né? Opa, ó. Essa parede aqui tá um pouquinho estranha. Tá se movendo aqui, ó. Impressão. Impressão. Bora. Cuidado aí, pô. Isso aqui eu ganhei. Isso aqui eu ganhei. Passou. Tem nada aqui? Tá, tem nada. Vai, segue a escada, segue reto. Gente, o primo tá todo largado. Não, vai e corte. Eu? Uhum. Não, primeiro, oitavo andar. Prisão? Eita, oito. Deixa eu ler mais aqui. Aqui é quem quebrou essa prisão, primo. Atenção ao orcs. Subject a and subject. Menos ser. Has gone illusir. O of sport de rater. Tá falando com ele? Primeiro, oitavo andar. Deixa eu ver. A gente, na verdade, vai falar coisa que a gente não sabe, né? É. Então, vambora. Uhum. Uhum. O Mário. O Mário. Misericórdia! Do nada você ia. E aí, o quê? É o Mário. Gente, que coisa macabra. O cara morto. Que horror. Ai, Cris, fica aí. Fica aí. Ai, que susto. Meu Deus, gente. Que pesado. Ai, o Mário tá vindo. O Mário tá vindo. Ai. O Mário. Corre. Calma, olha a impressão. Vou descer. Desceu? Desci, deixa eu ver. Ué, quer teu Mário? Ué, não vem não. Eu tô só assim, é aqui. Continua. Onde você tá? Onde você foi? Correta? Correta. Vem aqui, menino. Cadê tu? É aqui. Aqui aonde? Na Poco. Ahn? Não tenho negócio de você! Que isso? Primo. Primo, tchau, tchau, tchau. Eu vou voltar. Não vou morrer por sua culpa. Volta! Primo. Um monte de gente morreu. Tchau, patou. Eu tô vendo lá embaixo. Eita! O que? A cabeça do cara aqui. Eu falei pra tu, eu fui embora. Mas não escutou o primo. Eita. Primo. Primo, primo. Eita, primo. Gente, que isso? Saúde. Amém. Não é que eu não encontrei o Mário. Que isso? Não adianta? Chiminhos, então. Assim. O meu fogo de vir buscar meu primo lá embaixo, que ele tinha morrido. Eu desci também. Só que alguma coisa me matou. E eu não entendi nada, né? Muito bem o que aconteceu. Então, vamos lá resolver. Olha, primo. O Mário tava aqui. Não, não. Vamos dar 19. Tá. Ai, primo. Primo. Tô com medo. É aqui, ó. É aqui. Você viu o cabelo? Primo, 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 primo. Primo, ó. Primo. É o Mário. Aonde? É o Mário. Vai dar uma passada. Vai seguindo você! Cadê? Primo, primo. Primo, primo. Passei, passei, passei. Corre, corre, corre. Passei, já passei. Já passei. É reto, reto. Foi, foi. Foi, foi. Tá. Cuidado que isso aqui tá meio macabro. Tá? O que que é isso? Olha, prima, essa boca. Tudo bem? Acontece, gente. Acontece. Vambora, passei. Nada demais. É só numa sala. Não vi alguma ordem ali. Vamos dar 24. Vem pra mim. Ai, meu Deus. Ai, pois é. Ai, meu Deus. Ai, cuidado. Primo, tem uma polsa de água aqui, primo. É chorona. Primo, se mata, será essa água? Nossa, não passa? Tá bom. Eu sou da exército americana. Primo! Um cadáver! Tudo explica. Menino, sai daí! Ué, achei que eu morria. Meu Deus, misericórdia. O robô, o jogo pesado é esse, hein? Cuidado. Vem, filho. Que? Ah, um pato. Um pato. O pato vai atrás da gente. O pato tá se mexendo. Misericórdia. Corre, 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 corre. Patinho. Alô. Tchau, patinho. Não vem aqui nesse corredor, não. O corredor vai pro seu lado. E vai ver. E dentro, dentro, dentro. Primo. Ó, primo, ó. Aqui, ó. Ó. Já sai do lugar dele, ó. Corre, Nicolas. Já viu, né? Quando tá desse lugar, vai tá mais perto da gente. Corre. Então, corre, homem. Checkpoint. Aê, checkpoint. Chegamos, checkpoint. Chegamos, vai pra oita. Que sal infinito é essa, né? Então... Que que é isso? Palhaço gozo! Palhaço gozo! Corre! Corre, homem. Cadê? Aê, tapete, tu! Aaaaaah! Meu! Ué, não tá parado. O palhaço gozo! Ui. Nicolas, fica brincando com isso não, Nicolas. Sangue de... Que isso tava correr. Aaaaaah! Desmovido! Corre. O palhaço de agora. Os inscrição. Eu nem queria ter esse ouvido mesmo. Então, né? Assim. Me desculpa aí, viu? Bora. Aqui, ó. Sobe essa rampa. Sando que eu só quero uma coisa. Mas nada, só passa. Ai, meu Deus. Imagina como se a gente vai subir no céu, vai. A gente vai lá pra subir na sua frente. Cuidado. Bora, tá aqui a escada. Ai, Primo, tô com medo. Tô electrocutada. Olha aí. Ai, meu Deus! Voltamos! Desculpa, a gente tá meio doido hoje. Voltamos, né, Primo? Vai lá, Fé. Ah, é, né? Eu vou todo, você não. Tá, Primo, deixa eu ver aqui. Ai, Primo. Olha, tem dois caminhos. Não tem nada aqui, não. Uma parede. Toma a parede. Não, uma parede. É a parede. Só, volta aqui. Primo. É a pegadinha do Mario Reino. Primo. Isso aqui é o banheiro, tá, Primo? É o banheiro isso aqui. Primo, vamos entrar. O que que tem? É a loira do banheiro. Vamos ver. Não, 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 no banheiro não. Não sei o que que é que é. Primo, olha, olha. Chimin, estampa os ouvidos. Tapa os ouvidos. Olha, quando eu falo pra gente tapar o olho, você tapar o olho. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Tampa os ouvidos, pelo amor de Deus. Chimin, não quer ninguém levar um susto. E aí, conta aqui. Aonde? Tá, já passei. Tô aqui na escada. A gente vai dar a volta. Primo, 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 primo. Primo, primo. Primo, primo. Primo, ali. Eu tô primo. Primo, vamos ver o que que é. É uma bruxa. Você vai lá e eu não vou, não. Primo. O que é isso, Nascimento? Primo, olha aqui. Não quero atrapalhar o cagão. O que é aqui? Quer o que? Deixa daqui. Deixa eu ver, agora tem que desviar as portas. Nossa, já passou. Operacional. Nossa, que isso que eu achei um check-point. Tá, e agora? E aí, eu estralho. Tá, vamos seguir estralho, vamos seguir estralho. Minha. Mas casa. Ok, então, uma vizinhança. Entra nessa casa aqui comigo. Não, não acho que não. Não tem como entrar, tá trancado, ó. Tá. Não dá, ó. A gente tem que seguir reto? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cortando o caminho, sabe? Cadê você? Tô seguindo reto. Cadê você? Tô seguindo reto. Reta onde? De onde a gente veio. Não, menino, volta. Você passou por uma casa amarela ou azul? Escura, volta. Cadê você? Tô com o Javier. Cadê? Ah, calma. Eu me perdi. É pra mulher, acho que é pra ir reto. Ah, achei. Vem, vem, vem. Vem. A gente tem que pegar alguma coisa? Não sei. Primo. Vamos tentar passar? Mas agora não, eu já morri Bora aqui Não tem como não Nada Onde é que a gente vai? Eu não sei Vamos procurar Eu tava no caminho reto Chimises são os aqui na busca Pra tentar achar o que a gente tem que fazer Eu tava no caminho certo E a gente não tá achando nada por enquanto Pra fazer, deixa eu ver se é pra subir nesse negócio Primo, olha A gente tem que achar alguma chave Eu acho que essa aqui, tem que achar alguma chave A porta tá desbloqueada Ah, então vamos lá Ah, acho que é por aqui Acho que é por aqui, me segue prima, me segue Vem comigo, vem comigo Acho que mesmo esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo É tipo uma série Vocês vão ver o que a gente tá fazendo O primo, eu tô gravando a minha tela E o primo tá gravando a minha série Só que ela tá gravando com a tela comigo, entendeu? É, dá o like Tá Tá, vamos lá Vamos passar aqui logo assim Passar aqui, né Aqui eu quis o que? Ai, mas deu um susto Agora a gente vai ter que voltar a sair agora tudinho Tá aqui o chefe Checkpoint está A gente veio daqui Mas calma, vamos passar direito Vamos passar direito Acho que a gente tem que ir Vamos aqui, ó Vem aqui, vem Quero me sair Lá tem a minha fraca, viu? Tem que pensar com a cabeça Tá, acho que a gente tá tipo num labirinto Um labirinto de rua Então, né Ximis, a gente tá procurando aqui Onde é que a gente tem que ir Porque a gente não passa nenhuma ideia Que a gente tem que ir Não deu o que eu falei? Não, né Eu sei Eu vou tentar entrar nas casas Ximis, se a gente não conseguir É, achar aqui A gente vai pausar aqui Eu vou tentar Não vou entrar nas casas Não tem como entrar nas casas Tudo bloqueado Clica pra ver se as portas abrem Não, né Ai, a cor amarela Maravilhosa Queria entrar na minha casa Não sei Mas a gente tem que ir, primo Não sei também É, Ximis Então a gente vai pausar aqui a gravação E quando a gente achar o lugar A gente volta com vocês Bom, galera Achamos as chaves aqui Achamos as chaves, Ximis Então tá com essa mulher Então vai abrir aqui pra nós, mulher Abre aqui Abre aí, mulher Amei Achou, glória a Deus Amei E agora Passa reto Ai Só isso? Só isso? Nossa, esse suspense todo pra nada A montanha E pela montanha Tá, não Só me segura aqui A gente tem que ir pra onde agora? Foi direto Não, vem aqui Vem aqui Pera Aqui, tem uma torre Tem uma casa aqui, ó Uma casa verde Do Grinch Ximis, entre Ai, meu Deus, calma Ai, calma Ae, entre ai, Ximis Prima, eu tô na casa Prima Prima Isso, vem Menino, tu voltou? Entra Menino Volta Meu Deus Meu Deus Prima Volta Volta Meu bem Eu tô na casa Enquanto o primo tá quebrando a cabeça lá Primo se lascou Ih, morreu alguém Tá morrendo gente, na verdade Você nem vai me esperar Vou não O que é isso aqui? Onde é que tava ela? Eu não sei, menina, que achou? Nossa, que corredor chato O que foi, homem? Homem, rapaz Cheque-ponte, que o cheque-ponte Pegue o cheque-ponte O que é isso, gente? Tem um assassino aqui Sai Tá com medo? Não Não fiz aqui do nada Eu vou conversando Já passei, né? Porque eu não soube isso Tá, Chimis Eu vou esperar aqui o meu primo Enquanto ele não tá aqui Quando ele voltar Eu já vim com você Ai Meu Deus, sai, moço aqui Ele tá seguindo a gente É a produção É a produção É a produção O assassino tá seguindo a gente Tá não, menina Pega aqui o cheque-ponte Vem Você vai ver que ele tá seguindo A produção é a produção É a produção É a produção Ele tá seguindo a gente Ele tá aí Não tá, ele fica lá embaixo Primo Primo Não tem nada aqui não Tem nada Não tem namora Primo Primo, primo Tá, não tem nada Vem Primo Não vai morrer junto, tá? Primo Que isso Que isso Pode encostar Encosta aqui Eu não vou encostar Ah, não Tô mais de boa não Na vida Ai, a minha A minha amarelinha Dois pelo cor que eu gosto Ok Aqui, menina É o último Aqui, menino Aqui, menina É o último Primo 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 Pega aí Calma Peguei Quarto Chave do quarto Hum, vamos ver É, quarto da boneca da prima Da Anabelle Já pensou? Sim Anabelle Passa assim Oi, menina Tudo bom? Primo 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 Que prelo é essa? Vou seguir o garoto Olha aí Aqui, ó Se o Javi é morrer Terminamos, moço Se o Javi é morrer Olha que chão lindo Ele vai morrer Que isso, gente? Eu vou subir Uai Ah, mas cara Nossa, tô indo lutando Ai, tão branco Sim Chimins, a gente tá com esse negócio aqui É, a gente tá de primeira pessoa Mas é assim mesmo Tá com a sua Tem que ser É, tem que ser Obrigado Primo, calma aí Tem uma seta Eu acho que a gente tem que ir Se tem uma seta É pra você Chimins, Chimins Tá muito escuro Então a gente não vai ser Eu acho que tem que ir Meu Deus, alguém me guia aqui Tá, aqui tem uma parede E vocês? É, um labirinto Uma parede Eu não sei se abri Agora abri Passou? Tô indo reto Ah, vou reto Tô indo reto Tô indo reto Calma aí, Chimins Deixa eu resolver isso aqui É, é só seguir Chimins, então Eu fui tentar Colocar um negócio Que medo é essa? Saca de que você pode ver Tá amarrado Fica aí Ele tá me seguindo Ah É o capirão Passei já, ó Ele tá me seguindo até agora Credo Fica só você Voltamos Lucas Mais uma Mais uma chave Eita, Lucas Agora a gente tem que entrar Com as quatro Pega a chave que você tem Ah, isso aqui é Meu pai Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Joy-Con Boys Quem? Eu não entendi isso aqui Isso aqui é É o ética É aleatório Vai aí, primo Uai, gente Sai Ô Vai ficar aí, primo Tchau Vem Prodeção agora daquele molado Pode se mover vocês, Oxi Bora Primo Será que a gente vai terminar? Primo, primo Corre do escuro Ih, rapaz Primo Primo, que isso? Que isso? Primo, que isso? Que isso? Primo, o que é isso? Que isso? Só as coisas que a gente viu lá atrás? São O que é isso? O assassino Que isso? Cadê? Cadê? Deixa eu ver direito Sangue de Cristo tem poder Vambora Esses bichos vão pular daí Não é Vambora Sai, tá me prendido Vambora Oh my gosh Sangue de Cristo Primo Primo, peraí Eu vou ficar mais tarde Fiquei com o seu irmão Ai também já peguei 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 Sai Sai Peguei Fica aí Fica aí Fica 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 Aaaaaah 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 Agora tu volta, ó Vai buscar Eu vou ficar aqui embaixo da escada Vai voltar Volta É sério Simi, desculpa A gente tá gritando muito Aaaaaah Tá arrependido com o sangue de Jesus Por favor Deixa eu passar Primo Sai Sai Primo Passa correndo Passa correndo Passa correndo Não Passa que isso tá suspeito moço alô quem quem ainda não sei que está dizendo a torre infinita esse episódio vai durar uma hora o cheque poncho aqui na frente o primo 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 que isso é um biblioteca não é demais já passei meu deus tchau pra você eu gosto de caminho acho que eu sou o que estou por cima dos livros aqui ai ai nas prateleira acho eu sou pista tchau passei tem que pensar com a cabeça o que é isso tudo bom sanguíneo de freio ué eu vi alguma coisa passando aqui na escala o cachorrinho deus o doze é o tomas do seu caminho o atal fora primo e aquele homem que estava sentado na cadeira que pessoa? aquela pessoa que estava sentada na cadeira? aquela cadeira? é ela estava presa não falta não é dar de cara com ela depois né ximins negócio largo fica difícil viu pera 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 e volta aqui vê se toca uma coisa aqui não tem nada não tem nada tá ximins vamos lá o que é isso? checkponte aqui tem um capacete o que? tem umas setas no chão o que é isso? um capacete deixa eu ver deixa eu ver sai de frente sai hem gamins esquece você não fala asi mais BP que o meu meu deus coitado peraee deixa ele para trás peraee primo Vou passar mesmo Volta Vai morrer? Não vou morrer não Minha boca de praga Sai fora Quando eu falo eu cumpro E tem duas setas Volta aqui Eu vou reto Vou reto Com licença Vou Vou dar o trabalho de virar pra aqui Tem preguiça de ir pro lado Vou vir pra reto Então, né Opa Ó Fala aí, fala aí Fala aí Eu virei pra aqui então Será que não vai virar? Nossa Tem uma seta pra virar aqui então, né Tendo pra onde vem? Eu sei, olha Eu sei de tudo Seguindo umas setas aqui Não dando nada Nossa, só tem fim não Caramba, eu vou ter que andar isso tudo Então Então Eu sou baiano Tem que ficar deitada Fica deitada Ai, coitado Ó Uma porta Fim 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 Ué Uai Uai Ué, film que acabou Acabou? Aleluia Não, para, para, para Em Que é E Alguma coisa, né É Calma, gente Deixa atrás Calma Chimins 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 Tava escrito fim Mas Chimins Não é o fim Não é Tem coisa aqui ainda? Uai Não, prima Não tem mais não Acabou Não, acabou não Você foi pra onde? Eu tô seguindo Calma, calma aí Chimins, acho que acabou mesmo Acabou não Ué, ai, 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 ai Calma aí, homem Acabou Acabou Não, tinha seta pra cá Não Tinha aquela seta vermelha Tá, mas acabou Não Acabou 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 Aqui, o checkpoint aqui Acabou Acabou, não Uai Nós vamos pro lugar errado Pensa que acabou Ave Maria Pensa que acabou Ai, ai Ô Que? Ué, morreu Ué, morreu Você jogou? Ué, você jogou, homem? Tu se jogou? Uai, homem Você deve Ai Tá aí Vou voltar Atropeça Aqui, ó Volta Aí tem escada? Tem, ué Não vi, não Eu tô muito boa Agora tu vai voltar isso tudo Eu não Vai Você é o checkpoint? Não, meu Deus Chimins, agora é parkour Eu sou burro Mas eu sou inteligente Uhum Tô vendo Passei Chimins Tá Fica em frente agora Rádio do prazer Vamos escapar O Rádio é bem ruim No parkour O que? Esse Crentazinho Primo Primo Tem um braço Uma chave, ó Ah, a chave final Ok, Chimins Pega ali, ó Não, vem comigo Não, vem Volta, volta, volta Volta Ó, a minha chave Chimins, estamos aqui com a chave final Claro que eu vou ter que voltar isso aqui tudinho Ué, é só cair, bora Vem Pra quem eu fazer pra cu Pronto, Chimins Cadê tu? Encontro de baiano Encontro de baiano Olha, amor, senhor Deixa a Ziza Sabe, deixa a Ziza Encontro de baiano Ai, meu Deus, para aqui, Gua! Ai, você me sacou! Para, eu tô gravando! Hum, meu Deus do céu! Bora, cadê a porta agora, que não ajuda? Volta aqui, tá todo bugado! Entrei? Entrei também! É, não preciso da chave! Agora! Agora! É, a gente tá correndo! A gente desinstala o Roblox! Desinstala o Roblox! Mas não! Vamos orar, vamos orar! Para aqui, vamos orar! Volta, vamos orar! Eu venho aqui! Quem mandou essa macumba? Essa macumba no café? Não é essa? Que oração é essa? Para dar macumba mais ainda? Porra! Porra! Porque arangue... Uai! Uai! Acabou? Acabou. Uai! Estera transportando alguma coisa. Planejamos! Acabou! Será? Acabou! Mentira! Mentira, nós acabamos. Deixa eu ver aí, ilumina. Ximings? Alô? Ximings? Olha, pula! Deve pular! Passou? Morreu? Que que é pra fazer, ó? Vai, terminamos? Que isso? Bora! Mais dinheiro? Uma porta de dinheiro, não vou não. Ah, o 10 milão! Ah, vou roubar, saquear! Dinheirinho, dinheirão, nós tá pobrinho, mas vai ficar ricão. Acabou. Acabou. Ximings? Não, vamos rir, eu vou comprar um PlayStation 4, ó. E eu vou comprar um iPhone. Acabou? Acabou? É, Ximings, no início do vídeo, eu não gravei. Mas quando você faz isso, você recebe 10 milhões por investigar o que tá acontecendo com essa torre. E esse vídeo ficou muito longo, que eu sei que ficou longo. Meu, desculpa, Ximings. Vai fazer o quê, né? É o jogo que fez o jogo longo, então a gente pode fazer nada. Mas, Ximings, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do seu like, Ximings, se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Não se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Não se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Então, Ximings, até o próximo vídeo e tchau, Ximings! Tchau! Obrigada por me passar o vídeo.